O Amar E o Amar Amém A Amém A Amém A Amém A Amém A Amém Chilo Cuira cuira sai hoi Su naboron Dejo chilo Cuira cuira sai corilo Amar delkhana te hai hoi Delkhana te hai hoi Mug de kai bat jai dana Moinare Cuinar de ho puira Cuinar de ho puira Cor lam zha Baba Cor lam zha Pagum Cor lam zha A mai te rai Jai bá jodí Keno bandi hojilam zelka adi Maia maia chere jai bá jodí Lenta keno bandi hojilam zelka adi Apar nisham bá jibani jindegi Nisham bá jibani jindegi Kumjire kare dhekhai Maia naare chunar dheho puita kornam saai Aamar chan dheir jheho puita kornam saan Ohoj aamara maia naare chunar dheho puita kornam saan Aamar chan dheir jheho puita kornam saan Aaaa Aamar chan dheir jibat ándhar hojiloo Aamar chan dheir jibat ándhar hojiloo Aamar chan dheir jibat ándhar hojiloo Aamar chan dheir jibat ahai Chean dheir jibat ahi kunam saan Oh, amar vai na rei, vai na rei pra me coirar Sonar de amor coira, cor da minha raia Amar sonar de amor coira, cor da minha raia Amar sonar de amor coira, cor da minha raia Amar sonar de amor coira, cor da minha raia Amar sonar de amor coira, cor da minha raia Amar sonar de amor coira, cor da minha raia Amar sonar de amor coira, cor da minha raia Amar sonar de amor coira, cor da minha raia Amar sonar de amor coira, cor da minha raia Amar sonar de amor coira, cor da minha raia Amar sonar de amor coira, cor da minha raia Amar sonar de amor coira, cor da minha raia Amar sonar de amor coira, cor da minha raia A CIDADE NO BRASIL